Em busca de vingança pela morte de sua família, um ex-general do exército romano acaba se tornando um famoso gladiador nas arenas da Roma Antiga. Lançado no ano 2000, confira 20 curiosidades sobre o filme Gladiador. A história para este filme foi escrita por David Franzoni, que disse ter se inspirado em livros como Aqueles Prestes a Morrer, de Daniel P. Mannix, lançado em 1958 e renomeado como O Caminho do Gladiador, e a coleção de biografias romanas História Augusta. Ele conseguiu um contrato com a DreamWorks através de Steven Spielberg após a parceria no filme Amistade. Ridley Scott foi convencido a ser o diretor do filme ao ser presenteado com uma réplica da obra Politiverso de Jean-Leon Jerome. Ele considerou o roteiro de Franzoni muito exagerado e contratou o John Logan para fazer alterações, como a morte da família de Maximus, para dar mais motivação ao personagem. Porém, antes do início das filmagens, vários atores estavam reclamando do roteiro e William Nicholson foi contratado para fazer novas modificações, como a adição de maior sensibilidade ao personagem principal com relação às suas amizades e sua visão sobre vida e morte. Várias reescritas e revisões foram necessárias no roteiro, inclusive com participação dos próprios atores. Cenas retiradas por Logan foram colocadas de volta por Nicholson. O personagem principal, Maximus, foi inspirado em algumas figuras romanas, como o suposto assassino da vida real de Cômodo, Narciso. Inclusive, este era seu nome nos roteiros originais do filme. Outras inspirações foram o escravo revolucionário Spartacus, o fazendeiro que se tornou ditador Cincinnati e o general Marco Macrino. Mel Gibson, Antônio Bandeiras e Hugh Jackman foram considerados para o papel. Russell Crowe aceitou devido à insistência do diretor de O Informante, Michael Mann, ao alto orçamento do filme e à direção de Ridley Scott, de quem ele era fã. Ele começou a gravar este filme alguns meses depois de gravar o filme O Informante, no qual precisou ganhar 40 quilos para o papel. Crowe perdeu estes 40 quilos para interpretar Maximus durante um tempo que ficou em sua fazenda na Austrália. Russell queria a Christopher Plummer, que havia acabado de trabalhar com ele em O Informante para o papel de Marco Aurélio, mas Scott acabou escalando Richard Harris para o papel, que acabou se tornando um grande amigo de Russell Crowe. Jennifer Lopes fez o teste para o papel de Lucila antes da escalação de Connie Nielsen. Nielsen era conhecida por gostar das histórias da Roma Antiga e chegou a ser consultada para dar informações sobre detalhes históricos precisos. Joaquim Phoenix foi a primeira opção para o papel de cômodo. O personagem foi inspirado em um imperador romano que governou a Roma Antiga entre 180 e 192, tendo tomado atitudes dramáticas e megalomaníacas em seu governo, como incorporar seu nome em termos do dia-a-dia e utilizar o culto à personalidade, de caráter divino, ao redor dele mesmo. Ele realmente teve uma irmã chamada Lucila, mas chegou a condená-la à morte por conspirar para tirá-lo do poder. Cômodo foi envenenado, mas após conseguir vomitar o veneno, foi estrangulado e seu assassino, ao que tudo indica, foi narciso. É em seu governo que Roma inicia um período de instabilidade. Oliver Reed foi convencido por Michael Wiener a fazer o teste para o filme. Ele não estava interessado em fazer testes, pois já se considerava um ator reconhecido e não deveria ser necessário um teste. Mas o Wiener teria lhe dito que ele precisava do emprego e não colocariam ele no filme sem o teste, pois sua carreira já estava em baixa. Reed fez o teste para Ridley Scott e ganhou o papel de próximo. Apesar da participação de três roteiristas, Russell Crowe ainda assim não gostou do roteiro e criticou principalmente William Nicholson. Novas reescritas foram necessárias, inclusive durante as filmagens, fazendo com que o roteiro original de Franzone ficasse bem diferente do produto final. Como consequência, várias cenas foram improvisadas, como a descrição da casa de Maximus, na qual Crowe faz uma descrição de sua própria casa na Austrália. E a fala Não sou misericordioso, dita por Cômodo, sendo improvisada por Phoenix. A cena de batalha na Germânia que abre o filme foi filmada em Burny Woods, na Inglaterra, e levou três semanas para ser concluída. A floresta seria queimada pela Comissão Florestal Real, e ao saber disso, Ridley Scott ofereceu seus equipamentos e recursos para queimar a floresta e assim poder gravar no local. Alguns dos membros da cavalaria romana eram soldados reais da tropa do rei do exército britânico. Russell Crowe sofreu vários ferimentos durante a produção. A cicatriz em seu rosto vista após a batalha de abertura não era falsa, mas uma ferida real que Crowe sofreu depois que se chocou com galhos enquanto estava a cavalo. Crowe também afirmou que perdeu toda a sensibilidade em seu dedo indicador direito depois de machucá-lo em uma luta de espadas. Ele também rompeu o tendão de Aquiles, quebrou um osso do pé, quebrou um osso do quadril e lesionou tendões do bíceps. A tatuagem de Maximus, SPQR, significa Senatus Populus Quiromanus, e pode ser traduzido como o Senado e o Povo Romano. Este foi um dos principais slogans de Roma ao longo de sua história e ainda pode ser encontrado atualmente em alguns pontos de Roma. A cena da mão de Maximus passando por um campo de trigo foi na verdade gravada pelo dublê de Russell Crowe e Stuart Clarke. Ela foi filmada para ser adicionada no final do filme, mas o editor Pietro Scalha acabou modificando, colocando no início do filme e em outros momentos. Ao longo de seis semanas, os membros da produção exploraram vários locais dentro da extensão do Império Romano antes de seu colapso, incluindo Itália, França, Norte da África e Inglaterra. A arena onde Maximus tem as primeiras lutas foi construída com materiais básicos, como tijolos de barro. Já o Coliseu Romano foi construído em Malta com madeira compensada e gesso. A estrutura tinha cerca de 15 metros de altura, com o restante do Coliseu criado por CGI. O processo levou vários meses e custou cerca de um milhão de dólares e também precisou de colunas, portões, estátuas, mercados, vestiários, armazéns e outras instalações para complementar o cenário. A área de espera ao lado do Coliseu, com as palavras Ludus Magnus, foi inspirada em um local real e suas ruínas ainda podem ser vistas ao lado do Real Coliseu. O curioso é que Ridley Scott achou o verdadeiro Coliseu pequeno e queria uma construção descomunal no filme. Para a grande multidão de espectadores dentro do Coliseu, duas mil pessoas reais preencheram os degraus inferiores, enquanto cerca de 35 mil espectadores restantes foram compostos de animação por computador e cerca de 400 por recortes de papelão. Eles filmaram atores e atrizes em diferentes ângulos, dando várias performances. 24 carruagens foram construídas para o filme. Durante um período de três meses, mais de 27 mil peças de componentes de armadura foram feitas. 100 trajes de armadura de aço e 550 trajes de poliuretano foram feitas pela empresa Armodilo. Os capacetes dos guerreiros foram feitos de fibra de vidro para serem mais leves. A equipe de figurino criou mais de 10 mil figurinos para o elenco e os figurantes. Embora muitos figurinos do filme fossem feitos de couro, Joaquin Phoenix recebeu apenas couro sintético para acomodar seu estilo de vida vegano. Para o confronto entre Maximus e tigre, o galha dentro do coliseu, cinco tigres diferentes foram usados para a cena. No roteiro original de Franzoni, Maximus enfrentaria um rinoceronte, mas foi considerado inviável tanto na prática quanto no digital. Durante a filmagem, Crow foi instruído a permanecer cerca de 4 metros e meio de distância dos tigres o tempo todo, e um veterinário treinado com dardos tranquilizantes permaneceu fora de cena por segurança. Um possível erro de gravação foi na primeira batalha na Arena do Coliseu, quando Juba, ao jogar uma espada para Maximus, menciona seu nome. Acontece que até aquele momento, o personagem de Russell Crowe não havia revelado seu nome para os demais gladiadores e era apelidado de Espanhol. Oliver Reed faleceu cerca de três semanas antes da conclusão da fotografia principal do filme. Suas cenas ficaram inacabadas e foi permitido a Ridley Scott gravar novamente as cenas do personagem próximo com outro ator, mas Scott decidiu que não deveria retirar a imagem de Reed do filme e a equipe já estava cansada. Foram feitas reescritas no roteiro e algumas cenas foram retiradas, como o confronto entre Maximus e Próximo, na Arena, por ordem de cômodo. Para completar as demais cenas, foi utilizado um dublê de corpo e CGI com o rosto de Reed. O tenor italiano Luciano Pavarotti teria sido convidado a cantar uma música para a trilha sonora do filme, mas recusou. Hans Zimmer também queria a cantora israelense Ofra Haza para fornecer os vocais de fundo para sua partitura e eles haviam trabalhado juntos em O Príncipe do Egito. No entanto, ela morreu inesperadamente em 2000 e Lisa Gerrard foi convidada para substituí-la. Devido aos regulamentos do Oscar na época, Gerrard não teve seu nome relacionado à indicação do prêmio de melhor trilha sonora na premiação e apenas Zimmer foi indicado. Os dois, no entanto, ganharam um globo de ouro de melhor trilha sonora original como co-compositores. Gladiador contou com um orçamento de cerca de 103 milhões de dólares, arrecadando mais de 465 milhões em todo o mundo. O filme recebeu 12 indicações ao Oscar e recebeu 5 prêmios, Melhor Som, Melhores Efeitos Visuais, Melhor Figurino, Melhor Ator para Russell Crowe e o principal, Melhor Filme. A popularidade do filme fez com que livros sobre figuras da Roma Antiga, como Cícero e Marco Aurélio, aumentassem suas vendas e sendo apelidado de Efeito Gladiador. Nos anos seguintes, vários filmes inspirados em grandes épicos históricos foram produzidos, como Troia, Rei Arthur, Alexandre, Reino dos Céus, 300, Robin Hood, Noé e Êxodo, Deuses e Reis, 3 dirigidos por Ridley Scott e 2 estrelados por Russell Crowe. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e assista outros vídeos do canal como os que estão aparecendo na tela. Um grande abraço e até mais!